Cara, aí você fez o canal no YouTube, não sei o que e tal. Quando é que você começou a fazer live? 2017, eu acho. Foi 2017. Eu fiz umas 3 ou 4 lives no YouTube. Eu fiz de Overwatch, eu acho uma ou duas e GTA também. E aí depois eu fui pra Twitch e eu cheguei a fazer uma de GTA na época também, mas meu canal tava bem pequenininho. E aí quando veio o PUBG, foi quando eu falei, vou começar a fazer live. Vou tentar, porque eu quero jogar esse jogo agora, eu quero ficar jogando. Já tenho vídeo gravado já, eu já gravei todos os dias. Tenho 80 vídeos gravados, eu quero jogar. E aí eu ligava a live lá e ia jogar. E aí de repente minha live começou a crescer com o PUBG. E aí o público também do YouTube, né? Minhas lives normalmente é muita gente do YouTube. Não da própria Twitch em si, assim. Tem muita gente nova da Twitch e tal, mas tem muita gente que é fiel ali do YouTube, que me acompanha em live agora. E aí a gente em 2018 foi pro Facebook, né? Isso. E aí assim, Facebook, bom, foi interessante. Foi, foi uma aposta que a gente fez, né? Porque a gente acreditava que eles iriam fazer um negócio que eu achava, pelo menos. Não, é que assim, a gente saiu do Facebook no mesmo tempo, né? E a gente, eu entrei um pouco antes, né? E aí a gente, depois você entrou. E assim, eu não sei você, mas eu, eu posso, é, tipo, reclamar da plataforma, que era esquisita. A gente falava as coisas, nada acontecia e tudo. Mas eles ajudaram demais. Não, eles ajudaram muito. Ajudaram demais, gente. Mas pra mim, eles não faziam as mudanças necessárias. Que era o quê? A experiência das pessoas que me assistiam. Sim. Na época que a gente foi, foi com uma promessa de que eles iriam fazer um negócio, andar rápido ali, pra experiência das pessoas que assistem a gente, que fosse boa. E a gente dava feedback, mas parecia que caía no limbo. Não faziam nada. E aí chegou um ponto pra mim que eu falei, cara, não dá. Eu tô vendo, o cara me manda, e aí, Patry, boa noite. E a mensagem era escondida ali, porque aquele algoritmo maluco dele lá, porque o sistema, é o sistema de comentário deles. Não é, tipo... Não era um chat. Não é um chat. É o comentário que existe nas fotos, que a pessoa posta ali, e aí ele é filtrado, e aí eles decidem se o streamer vai ver ou não. Então o cara não teve nem a chance. Não é que eu ia ver, que às vezes tem muita mensagem, tá num momento que não dá pra ver. Mas o cara não teve nem a chance de eu falar um oi ali. E isso tava me incomodando muito. E aí chegou num ponto que eu falei pra eles, cara, olha, não tá dando. Vocês não tão fazendo nada, eu vou sair. E a gente ainda tinha bastante tempo ainda com eles. Ah, sim. Eu saí porque eu quis. Eu podia ter ficado ali, eu podia estar até hoje lá, se for ver. É, que assim, a gente... Eu comecei a escutar da galera tendo problema com o Facebook, lá, negócio de contrato, sei o quê, depois que a gente saiu. Comigo realmente não teve nada. E assim, o dinheiro que eles investiram na gente na época era algo inimaginável. E assim, só não dava pra não aceitar, tá ligado? Só não dava pra não aceitar. Porque assim, existem muitas plataformas de streamer. Hoje em dia menos, né? Porque um monte sumiu. Mas naquele período surgiu um monte. Naquele período surgiu um monte. E simplesmente não dava pra competir com o que o Facebook tava oferecendo, sabe? Tinha mais outras ali que eram meio embaçadas também, viu? Então, mas tinha, mas era aquela parada. O Facebook, você sabe que é uma empresa séria. Sério, exatamente. Tem outras aí que a gente não sabe o que vai acontecer. E com a gente, pelo menos, eles foram sérios, né? Sério. E eu fui pra lá com o intuito de fazer a plataforma crescer. E que o meu público fosse aproveitar também. E não deu pra gente fazer isso, infelizmente. Né? E aí não tinha como. Não tinha como. E a experiência do chat, da Twitch é inigualável. É a melhora toda. É inigualável hoje em dia. Não existe. O delay deles ser baixinho. A Mixer tinha um delay baixo. É. Só que a Mixer, eles falharam em conseguir fazer o ecossistema. Aqui no Brasil, o Facebook teve uma chance muito grande, cara. Sim. De crescer. Porque eles conseguiram levar grupos de amigos, assim, né? De pessoas que faziam live ou até vídeo. Grandes. Porque o cara, por exemplo, ele sai da minha live e vai pra do DJ. E aí do DJ sai e vai pra da Icane. Aí da Icane vai pra do Cross. Então tem sempre alguém online do grupo de amigos ali. E as pessoas... Fica ali aquele ecossistema. Na Mixer, parece que eles pegaram o Shroud. Pegaram o Ninja. E aí os caras faziam live e depois que eles fechavam, essa galerinha pra onde? Eles voltavam pra Twitch. Sim. Então eles erraram nisso. Aqui no Brasil, eles conseguiram acertar. Porque o pessoal saía da minha live e ia pra live da gente ali, da nossa galera. Ainda mais na época que a gente tava fazendo Minecraft. Pô, é. A gente ficou doente no Minecraft. Não, vocês ficaram. Eu joguei pouco. Não, você ficou também. Cara, é que a gente construiu a nossa cidade lá. Foi tudo feito lá no Facebook. Era uma loucura. E era isso. Tinha turno da manhã, da tarde e da noite. Não parava. Então era uma novela pra acompanhar o tempo inteiro. Pois é. A gente construiu a cidade lá e então saia de um e ia pra outro e pra outro. Era prefeito, né? Não, governador. Porque esse é o prefeito. Era governador. Brincadeira. Governador corrupto pra caramba. Desviando o material lá do Minecraft. Caramba, o Minecraft é bom também. Foi bom. O Facebook, eu acho que ele deu uma oportunidade pra muita gente de... Até hoje ainda dá. Eu conheço muita gente que ainda tá lá e que agora com essas mudanças na Twitch, se tornou inviável voltar pra Twitch com... Se você não tiver números absurdos na Twitch, tá complicada. Aqui no Brasil, né? No Brasil. Então assim, a galera que tem lá os contratos e tal ainda é o que tá segurando lá, porque tá complicada. É, mas teve uma mudança agora no Prime, não teve? Não sei. Acho que vai ter. Aumentou o preço, ficou mais caro. Será que o cut não é maior? Deve ser, né? Não sei. Não faço ideia. Mas tava rolando um papo também de que eles iam mudar os contratos, colocar 50, 50 pra todo mundo e aumentar a renda de anúncio. Dá pro Brasil isso aí. O problema do anúncio aqui no Brasil, ele não é muito alto, né? Não. Ele é bem baixinho. Tipo assim, pré-pandemia, o que eu ganhava de anúncio era a mesma coisa que eu ganhava de subprime. Entrou a pandemia, virou tipo 10%. Caraca. É tipo, eu não entendi o quanto caiu. Caiu muito. E a gente sabe que a Twitch não tem equipe muito grande no Brasil, né? Tinha que ter, pra... A Twitch brasileira é forte, cara. O público... Claro que é. Cara, o resto do Gaulês bateu esses dias aí. É, o Gaulês. Não, mas tem os caras também que são muito grandes, cara. Que batem de frente com o pessoal lá fora. É que eu não sei se eles não conseguem botar muito anúncio aqui. Não. Pra botar anúncio, eu acho que até dá, mas tem que ter um time grande pra vender. E não é o caso aqui no momento. Eu acho que eles estão em cima disso. A Twitch tá batendo bastante em cima disso pra melhorar. O negócio é que tem que vir lá de fora, né? Da Amazon e tal. E não parece que a prioridade deles é a Twitch Brasil, sabe? Eu falei pra você que eu participei do negócio aqui, né? E foi basicamente isso também. Tentar aproximar a Twitch mais das marcas. É importante isso, né? Porque senão fica... Porque assim, o que eu acho engraçado é que o YouTube também não vê as oportunidades, né? Nunca. Porque no momento que a Twitch fez aquela mudança... E todas as outras plataformas de streaming em baixa, total. Porque nenhuma conseguiu sobreviver, todas perdendo pra Twitch. Aí a Twitch faz essa mudança que aloprou o mercado brasileiro. Porque o YouTube é o maior concorrente da Twitch. Ele é. Ao invés do YouTube fazer a aproximação com a galera, nós dizemos, não. Deixa pra lá, né? E o YouTube tá fazendo um monte de melhoria na plataforma de stream pra ela ficar melhor. Tipo, eles liberaram o sub-gift. Isso, é isso que eu ia falar agora. Eles liberaram. Cara, até há pouco tempo não tinha como você fechar o chat pra sub. Caraca. No YouTube. O YouTube não tem isso ainda. Mas eu não entendo por que eles são tão lentos pra fazer essas coisas, cara. Não, mas o mais importante que no YouTube não tem é a viabilidade de você fazer live. Porque você faz live lá e você ganha centavos, entende? Sim. O único jeito que você monetiza é superchat e membro, né? Só que o YouTube pega 30% disso aí. Pô, se você não tem números enormes, você não vai ganhar nada ali, entendeu? Não tem um mecanismo que nem tem o subprime, por exemplo, que permite gerar a roda. Porque de anúncio no YouTube você não ganha nada em live. Não ganha quase nada. É muito pouco, né? E aí o negócio é você observar o mercado, né? Se os caras fizessem observando a queda que a Twitch deu, que ia acontecer agora, o que tá acontecendo agora, que tá acabando o ano do garantido que eles estavam dando pra galera, mas não, deixou pra lá, né? É, cara, mas eu acho que o YouTube ainda vai causar uma dor de cabeça aí pra Twitch. Se eles quiserem, eles causam, mas o negócio é querer. Na parte de gaming, é claro, a gente tá fazendo uma live nesse momento, mas a gente tá falando de gaming, claro, né? Mas é porque, você para e pensa, você não consegue achar uma live no YouTube. Exato. Não consegue, não. Não consegue, é muito difícil. Então eu acho, às vezes eu acho que eles estão fazendo isso como, tipo, estão preparando o negócio. Um dos anos preparando, né? Pra poder soltar de vez, assim. Porque eles vão ter que precisar de uma landing page diferente, cara. A pessoa tem que chegar ali na página e tem que ver as lives melhor. Eles tentaram com o YouTube Game, eles enterraram o YouTube Game, lembra disso? Mas aí eles separaram da plataforma. Separaram, foi o erro. O que não faz sentido. E aí, em vez de consertar o erro, eles deletam o bagulho. Deletam, faz do zero, pá. É, não precisa não. Milhões, não ensina nada.